Minha mãe tinha uma grande experiência e quando ela nasceu uma criança na família, ela primeiro olhava para a vista, os olhos, e também para as pernas. Então ela já tinha experiência, ela chegava e dizia, aquela criança vai ter um problema provavelmente deficiente físico. É uma cidade pequena, pouca gente, a família é muito grande. Quase todo mundo casava com um primo. Essa casa aqui é de uma cunhada minha que mora. Aí tem essa casa aqui também, da minha cunhada, outra da minha cunhada, outro do cunhado meu. A few years ago, the residents of a remote town with just 4,500 people in the northeast of Brazil were living with an unknown disease. Its symptoms were very evident from childhood, but its cause was a mystery. Meu nome é Rejane. Eu não tenho equilíbrio na... só da cintura pra cima. Até o arrival de um pesquisador que lhes respondeu. Eu fui conversar com o neurologista. Eu olhei pra ele e falei, e aí, o que é? Aí ele me respondeu, não sei. É algo novo. Hoje, em Serrinha dos Pintos, quase todo mundo já ouviu de uma doença rara chamada Spohan's Syndrome. Mas, 20 anos atrás, a história foi muito diferente. Ninguém conhece a causa dos casos de violência que surgiram de geração em geração. Então, há mais ou menos 25 anos, eu mudei pra uma região de São Paulo. Eu comecei a conhecer meus vizinhos e descobri que todo mundo era casado, primo com primo na rua. Do lado da minha casa, morava uma pessoa que tinha uma deficiência, que era dessa família, filha de primos com primos. E eles diziam pra mim que lá na região de Serrinha dos Pintos, de onde a família vinha, haviam muitas pessoas com deficiência. Em early 2000s, Silvana Santos traveled more than 2,500 kilometers from her home in the south of Brazil to Serrinha. She was accompanied by her two young daughters. She returned from that trip, convinced that she would dedicate her life to understanding why there were so many cases of disabilities in the region. She eventually discovered Spohan's Syndrome, a rare disorder of genetic origin that causes progressive paralysis. Meu nome é Rejane, eu gosto de ficar em casa, mas eu gosto de sair também. Mais pra direita. Eu não tenho equilíbrio da coluna pra me sentar solta, eu tenho tanto desgosto. Aí pra comer, você não tá conseguindo mais comer com sua mão? Não, não. Nem pra segurar o copo? Não, muitas vezes, precisa de ajuda. Então os olhos, eles não param, eles ficam fazendo como se fosse assim, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ela tem um balancinho. Esse balancinho do olhar, provavelmente, é um dos primeiros sintomas que aparece nas pessoas com a síndrome Spohan. By the time they reach 15 years old, most patients with Spohan need a wheelchair to move. Over time, they begin to lose their sight and suffer damage to the nervous system, which makes it difficult for them to control their muscles. By the time they are 40, many start to depend on others for basic functions, such as eating. By the time they are 40, many start to learn. Na verdade, é muito difícil ter filho com um problema. Não é que eles sejam diferentes, é filho, amado, de todo jeito. Mas é porque a vida deles é uma vida que a gente sofre, sabe? Assim, com a vida deles, a vida que eles têm. O passado dos anos, aí vai ficando mais difícil, mais lento. Minha atividade, é ver o computador mesmo. Ter valores, fazer o bem às pessoas, não ter preconceito. Isso é importante pra mim na vida. Cláudia é uma fisioterapeuta e pesquisa como a Spohan síndrome afeta o movimento. Eu acho que a síndrome de Spohan é uma das doenças mais incapacitantes que tem. E é muito triste você ver numa casa, três, quatro, às vezes cinco pessoas com o mesmo quadro. Tinha muitos aqui que não tinha nem uma cadeira de roda. E via no chão, sentado no chão, sabe? Não era o caso dos meus, graças a Deus. Os meus nunca viveram no chão, assim. Mas a maioria não tinha cadeira de roda. Quando Silvana começou a pesquisar em Serrinha, há várias teorias sobre a causa da doença. No passado, a gente acreditava que era uma cirfe hereditária, viu? Que vinha de um... ...más meando, viu? Um cara da família, da gente. Ele era muito raparigueiro, viu? Depois de doutora Silvana, descobriram que não era, né? Era esse Spohan, viu? Eu comecei as entrevistas e eles tinham sempre uma compreensão de que a doença vinha do velho maximiniano, né? Que era um homem, assim, que poderia ter tido uma sífilis. Antigamente, a sífilis não tinha tratamento, não tinha antibiótico. Então a sífilis, ela afetava uma pessoa e ia para um estado bem grave. Então essa ideia de que a sífilis poderia estar causando, digamos assim, essa doença, ela tem uma origem na história da ciência também. Para descobrir a verdade, Silvana passou mais de três anos analisando samples de DNA de residencia de Serrinha. Isso levou a ela a encontrar o gene que causou a mutação. Para o síndrome de Spohan se manifestar, uma pessoa precisa inheritar uma mutação genética de ambos o pai e a mãe. E quando ambos os parentes compartilham o mesmo heritado genético e têm ancestrais comuns, as chances de crescer. Aqui a gente é uma família só. Essa é a vida de Serrinha. É uma coincidência ter pegado eu e meu esposo com o mesmo gênero. Porque eu nem sabia que tinha esses avós, primos. Quando eu namorei com ele, eu nem via ele como parede. O norte-oeste do Brasil é a região do país com a maior incidência de doenças genétricas genétricas. Ela também tem a maior porcentagem de casais entre pessoas com algum nível de kinship. A casais entre pessoas que têm um ancestro comum é muito comum no mundo. E, em muitas vezes, os filhos desses homens não vão ser níveis com qualquer tipo de violência. Mas em algumas populações, onde há um gênero mutado, o risco de doenças genétricas aumenta. E esse é o caso em Serrinha dos Pintos. Prende um pouco para o ar ficar aqui dentro, e depois que você solta, você fica mais erguida. Porque senão você vai ficando aqui, o pulmão vai ficar diminuindo. Aqui para você... Respira, prende, e depois que você... Isso. Ó. Ó, ó. É isso, cresce. Em termos de números de pessoas com a Síndrome Spohr, a gente vê 82 casos registrados no mundo, 70 na região do Alto Oeste, em torno de 18 na Serrinha dos Pintos. Então, como a gente pode ver nessa paisagem, nós estamos no topo de uma serra, a 500 quilômetros da capital do litoral. Essas populações que estão aqui, elas estão relativamente isoladas. Então, os primeiros colonizadores chegaram em 1700, 1750. Então, eram poucas famílias, dentro de uma região muito difícil sair para casar. E você tem esse padrão do casamento entre si, né? O casamento dentro da família, que se mantém até hoje como um valor cultural. Existe uma técnica que a gente pode calcular o tempo que surgiu uma determinada mutação. Então, a gente acredita que a mutação surgiu uns 500 anos em Portugal e veio junto com os primeiros colonizadores aqui dessa região. After Silvana's research was published in international scientific journals, two new cases were discovered in Egypt. But what do Serrinha dos Pintos and Egypt have in common? The answer may lie in the arrival of Jewish immigrants who came from Europe around 500 years ago. Silvana's research led to patients receiving free wheelchairs to the health system. This was the case with Paula, whom Silvana had seen grow up. E aí, Paulinha, de lá pra cá, como é que você tá, no geral? Como é que você acha que você tá? Depois desse Covid, eu peguei um trauma grande. Entendi. Não tinha com quem bater papo e fazer fofoca? Eu não tinha, não. Desde casa... E agora, com essa cadeira? Quando que essa cadeira chegou? Chegou em janeiro. Muito boa, viu? Muito boa? Sim. Antes de Doutora Silvana chegar aqui, nós não tínhamos conhecimento. A luz chegou quando foi descoberto a causa. Porque quando você lida com a causa, você já tá sabendo como é que você vai trabalhar. A discovery também impactou as vidas de jovens, que agora sabem mais sobre o seu background e podem melhor preparar para o futuro. Eu sou sobrinha de Marquinhos, né? Marquinhos e Chiquinho. E no ano de 2021, eu me casei com o Saulo. E a gente possui um parentesco. Quando eu comecei a namorar com ele, eu não sabia que a gente éramos primos, né? Eu sei que é um risco. Creio que gravidez tem que ser algo que tem que ser planejado, né? Só que já ficou, a gente já conversou e já decidiu que quando chegar o momento que a gente for em busca disso, vai ser o primeiro passo, vai ser procurar. É um aconselhamento genético pra gente. Mapear as doenças genéticas é uma questão, assim, de saúde pública. É uma questão de baratear os custos que a gente tem hoje com exames desnecessários. E a gente poderia investir naquilo que é possível fazer pelas pessoas. Silvana's research also led to the discovery of four other rare genetic diseases in the north-east of Brazil. Today, she continues to advocate for the rights of patients in the region to receive better health services. Então, nós investimos, às vezes, dinheiro do nosso próprio salário. A gente passa dias na estrada. A gente ouve as histórias mais tristes do mundo. E a gente vê um sistema de saúde grande, mas que podia ser muito melhor. Serrinha dos Pintos é uma casa. Eu não me sinto, assim, trabalhando. Eu me sinto visitando as pessoas que são meus amigos, antes de tudo, mas que eu gostaria de fazer mais por eles, se eu pudesse. Eu me sinto, assim, trabalhando.